Oi, Bê! Tudo bem com você, gatinho? Então, tá bom com a tia também. E o Miguel, o Cauã, tudo bem, lindos? Ah, que bom, né? Boa tarde pra você, meu amor. E aí, você estudou pro nosso ditado de hoje? Hum, tenho certeza que você vai arrasar! Vamos fazer, então, uma oração pra gente começar? Tá? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela minha família, pela minha saúde, pelos meus irmãos e pela minha vida. Amém! Muito bem, meu lindo! Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Olha aqui, ó. Hoje é sexta-feira. Vamos colocar aqui? Sexta-feira. Ontem foi dia cinco. E hoje? Que dia é hoje? O que vem depois do cinco? Dia seis. Seis de agosto do ano de dois mil e vinte e um. Aqui na nossa cidade hoje é feriado, né? Dia de bom Jesus. É isso aí. Mas nós vamos fazer um ditado hoje. Combinado? Hum, então, o que você vai fazer pra tia Onara? Tem uma folha que a tia deu, junto com as atividades, escrito ditado. Não sei se está com você aí na sua casa. Uma folhinha escrito ditado. Se tiver, você vai pegar essa folhinha. Se você não estiver com essa folha, não tem problema. Você vai pegar uma folha de sulfite ou um caderninho e vai escrever ditado. Tia Onara vai pôr aqui pra você, ó, no quadrinho. Vou escrever aqui e vou te mostrar, tá? Então, você vai escrever ditado. Se você achar a folha, não precisa, que lá já está escrito. Se você não achar, aí você vai fazer isso que a tia Onara vai mostrar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tia Onara vai dar dez palavrinhas hoje de ditado pra você. Você vai fazer assim, ó. Opa, já tinha mostrado. Vai ficar assim, tá? Então, você vai escrever ditado numa folha e vai colocar os números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Igualzinha a tia Onara fez aqui, tá? Mas, se você achar a folhinha que a tia falou, que já está escrito ditado, tem até uma criança pra colorir, né? Aí, você vai fazendo essa folha. Se você não tiver essa folhinha, faz assim, ó. Escreve numa folha de sulfite ou num caderninho. Ditado. E vai colocar os números um embaixo do outro até dez, tá? A mamãe pode te ajudar a fazer isso aqui na folha. Tá? Pra não ficar torto, né? Pra ficar legal. A mamãe também pode fazer linha. Se você for fazendo uma folha de sulfite, tá, mamãe? Pode fazer a linha aí pro Bernardo. Tá bom? Muito bem. Agora, a tia vai falar as palavrinhas. Vamos lá? Já fez aí? Já escreveu? Ditado. Vamos? A tia vai começar. Se você ainda não fez, dá uma pausa aí no vídeo pra você fazer e aí depois você solta a aula. Certo? Então, vamos lá. O ditado que a tia vai dar hoje é um ditado ilustrado. A tia vai mostrar uma figura ou um objeto e você tem que escrever o nome. Então, a tia vai pegar, dá, ó, caixa surpresa. Vamos ver o que a tia Nara vai tirar dessa caixa aqui, que é o que você vai escrever aí. Vamos para a número 1. Olha, o que é isso? Hum? Bá, lê, i, a. É uma baleia. Bá, lê, i, a. Baleia. Tenta escrever aí na número 1. Bá, lê, i, a. Baleia. Baleia. É a número 1 do nosso ditado. Bá, lê, i, a. Muito bem. Agora, nós vamos para a número 2. Vamos ver o que a tia Nara vai tirar. Uma bola. Bó, lê, i, a. Bó, lê, i, a. Uma bola. Essa aqui é da Jessie. É... Bó, la. Bó, la. Bó, la. Bó, la. Muito bem. Agora, B, nós vamos para a número 3. Número 3. Vamos ver o que nós vamos escrever na número 3? É uma ba-na-na, só que a gente escreve assim, ba-na-na, ba-na-na, escreve assim, mas a gente lê banana, ba-na-na, repete duas vezes a mesma sílaba. Olha só, ba-na-na, ba-na-na, tá com fome? Você gosta de banana? É bom, né? Ba-na-na, ba-na-na. É a número três. Tá conseguindo, gatinho? Eu acho que sim, que você é muito inteligente, né? Agora nós vamos para a número quatro. Vamos ver o que a gente vai escrever? Deixa eu ver aqui, o que a Tia Nara vai tirar. Um bo-né-co. Olha lá, você tem esse, Capitão América? É um bo-né-co. Bô-né-co. 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 É um boneco. Esse aqui é do Capitão América. Bô-né-co. Pronto? Agora nós vamos para a número cinco. Vamos lá? Olha aqui, o que que é isso? É uma JÁ-NÉ-LA. 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 Olha lá. JÁ-NÉ-LA. JÁ-NÉ-LA. Viu? JÁ-NÉ-LA. 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 Essa foi a número cinco. E aí, está conseguindo? Conta para a tia. Hum, agora nós vamos para o número 6 do ditado. Vamos lá. Olha aqui, o que é isso? Isso é um limão. A tia vai falar de novo, ó. Li-ma-o. A gente lê limão, mas a gente escreve assim, ó, bem devagar. Li-ma-o. Li-ma-o. Então, ó, li-ma. Como é que é o má? Ma-o. Termina com o. O, ó, li-ma-o. Limão. Li-ma-o. Li-ma-o. Limão. Isso! Escreve devagarzinho que você vai conseguir. Li-li-ma-o. Limão. Muito bem. Vamos para o número 7. Ó, essa é bem fácil, né? É uma co-la. 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 Ó, co-co-la. Co-la. Isso, uma co-la. Co-la. Essa foi a número 8. Co-la. Vamos para 9 já. Vamos lá. Ó, olha o que a tia Nara tem aqui. O bi-co. Ah, eu acho que você não chupa mais bico, né, Bê? Não, né? E o Cauã? Também não, né? E o Miguel? O Miguel chupa bico? O meu aqui não quis bico, ó. Ficou tudo guardado os biquinhos. Só o Rafael que chupou biquinho, mas mesmo assim muito pouco. E o Miguel não gostou também. Chupou pouquinho. Falou, ficou novinho. Tia Nara guardou a chupetinha dele. É bi-co. Olha lá. Bi-co. Bi. Bi. Bi-co. Co. Bi-co. Bico. E agora nós vamos para a última palavrinha do ditado. A número 10. Vamos lá para ver qual é a última? Vamos pegar aqui. Ah, olha só o que que é. É uma meia. Me. Me. A. Me. I. A. Meia. Me. I. A. Meia. Muito bem! Será que você conseguiu fazer todas? Hein, meu amor? Sabe o que a tia agora vai fazer? A tia agora vai fazer a correção do ditado. Mas, presta atenção, você vai copiar na frente da palavrinha se você escreveu errado. Então, não é pra apagar, tá? Então, se tiver certa a sua palavrinha, você vai deixar do jeito que ela está. Se estiver errado, não apaga, você vai copiar na frente a palavra certa. Porque assim, na hora que a mamãe tira a foto, a tia Nara vai saber qual palavrinha que você acertou e qual você errou. Combinado? Então, não é pra apagar, tá? Se escreveu errado, deixa errado e copia a palavrinha certa na frente da palavrinha que você errou. Certo? Então, vamos lá. A tia vai pegar o quadro aqui. Olha aqui, ó. Vamos fazer juntinho com a tia Nara. A número 1, a tia Nara falou, ó. Bá, lê, i, a. Vamos ver como que escreve baleia? Olha. Bá, como que é o Bá? O B com A. Bá. Viu? Bá. Lê. Como que é o Lê? L com E. Bá. Lê. I. A. Então, olha lá como que ficou baleia. Bá. Lê. I. Baleia. Baleia. Olha aqui, ó. Se você acertou, ótimo, parabéns. Se você errou, copia a palavra na frente da palavrinha que você errou, tá? Não apaga, só copia de novo. Baleia. Na número 2, a tia Nara falou, Bó. Lá. Vamos ver como que escreve bola? Bó. B com O. Forma? Bó. Lá. Como que é o Lá? L com A. L com A. Bó. Lá. Bó. Lá. Olha aqui. Bó. Lá. Bó. Lá. Acertou? Se acertou, parabéns. Se errou, copia a palavrinha aí. Número 3, Bá-na-na. Vamos ver como que escreve banana? Bá. Ná. Ná de novo. Ó. Bá. Ná. Ná. Bá-na-ná. Bá-na-ná. A gente lê banana, mas escreve Bá-na-ná. Bá-na-ná, ó. Banana. Se você errou, copia. Se você acertou, parabéns. Agora, a número 4. A tia Nara falou boneco. Vamos ver como que escreve boneco? Olha lá. Bó. Como que é o Bó? B com O. Bó. Né. N com E. Boneco. C com O. Da família do Cacocu. Cô. Cá-có-cu. Bô-né-cô. Bô-né-cô. Agora, vamos para o número 5? A tia falou janela. Vamos ver como que escreve, então, janela? Já. Já. Opa. Já. J com A. Já. Né. N com E. Já. Né. Lá. L com A. Já. Né. Lá. Olha lá. Olha lá como que escreve janela. Acertou? Se você acertou, parabéns, gatinho. Se errou, não tem problema. Copia de novo a palavrinha aí para a tia. Tá? Agora, nós vamos para o número 6. Vamos ver qual é o número 6? A tia falou. Li. Mã. O. Vamos ver? Li. L com I. Li. Má. Má. M com A. Li. Má. O. Li. Má. O. Aí, meu amor, tem uma coisinha que a gente põe em cima que chama tio. É um acento que chama tio. Tá? Quando termina com A, O. Ó. Quando a palavrinha termina com A, O, a gente coloca um tio para formar assim, ó. ÃO. ÃO. ÃO de limão, de pão, de balão, de anão. Tudo que termina assim, ó, com ÃO, A, O, a gente coloca esse acento, que é uma cobrinha que chama tio. Aí, fica esse som, ó. ÃO. Li. Mão. Li. Má. O. Limão. Então, quando tiver esse som, ó, ÃO, não esqueça do tio. Tá? Pode colocar aí, porque a tia Onara ainda não tinha falado pra você, né? Então, se você acertou, nem precisa copiar de novo, não. Só coloca o acento. Se você errou, copia a palavrinha na frente. Li. Mã. O. Limão. E aí? Como é que tá aí? Tá acertando? A número sete, a tia Onara falou? Cola. Vamos ver? Co. Co. C com O. Co. Do Cacocu. Co. Co. Lá. 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 Ó. Co. Lá. Co. Lá. Co. Lá. Lá. Olha aí. C com O. Co. L com A. Lá. Co. Lá. Co. Lá. Agora, vamos para a número oito. A tia falou? B. Co. B. B. Ah. Não sei qual que a tia Onara pulou aqui. Faltando aqui uma. Pera aí. Ué. Deixa eu ver. Já errou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ué. Será que a tia só pegou nove coisas? Ah. Ficou uma palavrinha lá dentro. A tia já vai colocar para você, tá? Então, vamos pôr o bico primeiro. Ei. A tia Onara errou aqui. Bico. Tem mais uma, que é a última, tá? A tia ainda vai falar a última. Então, vamos lá. Bico. B. Como que é o bi? B com I. B. Co. Co. C com O. Bico. Bico. Da chupeta, né? O bi. Co. B. Co. A nove, que é a meia. Então, não é a dez, não. É a nove, tá? Faltou uma palavrinha. Então, ó. Meia. Me. Me. Como que é o me? Me. E. Me. I. A. Me. I. A. Porque tá sozinho, né? Ó. O I e o A tão sozinhos. Me. I. A. Meia. Me. E. I. A. Meia. Agora, a tia vai tirar a número dez da caixa, porque ela ficou lá dentro. A última palavrinha. Olha lá, ela tá escondendo de mim. É. A. G. G. I. O. Lá. Olha aqui, ó. É uma G. I. O. Lá. Gá. Como que é o G? Gá. Gá. I. O. Lá. Essa é a última. Número dez. Gá. I. O. Lá. Gá, I. Ó, lá. Escreve aí pra tia o nada. Lembra da família do G. Gá. Qual que é essa família? É a família do Gá. Gá. I. Ó. Lá. Vamos ver como que escreve gaiola, então? Última palavrinha. Olha lá, ó. Gá. É o G. G com A. Lembra que a tia Anara falou pra lembrar do Gato? É Gá. A gente fala Gá. Tô. A gente não fala Jato, né? Gá. Tô. Então, Gá. Gá. G com A. Gá. I. Tá sozinho. I. Ó. Tá sozinho. Ó. Lá. L com A. Gá. Gaiola. Ó. L. Gaiola. Então, olha lá como ficou o nosso ditado de hoje. A tia vai ler pra você todas as palavrinhas que nós fizemos. Então, olha aqui, ó. Baleia. 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 Na. Na. Olha lá. Ba. Na. Na. Banana. Depois, a tia Anara escreveu boneco. Bo. Ne. Co. Boneco. E depois, a tia Anara escreveu janela. Vamos ver? Já. Né. Lá. Janela. Já. Né. Lá. Depois, limão. Ó o tio. Ó. Lí. Má. Ó. Lí. Mão. Ó. Ó. Tia. Limão. Depois, nós escrevemos... Depois foi a vez do bico. Bico. Depois a tia deu meia. E por último a tia Nara falou gaiola. Muito bem gatinho, assim ficou o nosso ditado, certo? Se você errou, não tem problema, tá? Copia a palavrinha de novo na frente e manda a foto do ditado pra tia que eu quero ver como que você foi. Tá bom, meu amor? Um beijo pra você, espero que você tenha, ó, feito tudo lindo e, ó, tudo certo. Se errou, não tem problema, a gente está aprendendo, combinado? Muito bem, meu amor, manda a foto lá que a tia Nara quer ver. Um beijo pra você e um bom final de semana. Até segundo, se Deus quiser. Tchau!